Um minuto, seguiremos aí com as informações do interior de São Paulo. Vamos ao vivo aqui pra São José do Rio Preto. A Polícia Civil deflagrou uma operação para combater a prática de jogos de azar na região de Botucatu, no centro-oeste paulista. Eu converso agora com a Caroline Luizzi, que tem informações pra gente desse trabalho policial. Não é a primeira vez que a gente mostra isso aqui, também não vai ser a última. Por mais que seja crime o jogo de azar aqui no país, sempre tem um espetalhão que monta a máquina lá no fundo de quintal, atrás de um boteco. E sempre tem aquele que acredita que vai ganhar dinheiro. É o pior, o cara, não, eu vou ganhar dinheiro. Se o nome é jogo de azar, meu amigo, você vai perder dinheiro. E é dinheiro importante, normalmente é dinheiro de pagar uma conta de luz, dinheiro aí de comprar remédio. Tem muita atenção aí, meus amigos aposentados. Vocês que estão me assistindo agora, né? Cuidado aí pra não perder o dinheiro da aposentadoria nisso aí. Tem muito aposentado que vai aí atrás desses jogos. E aí volta pra casa de mão abanando. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Fabiano. Uma ótima tarde pra você e pra todos que estão nos assistindo. Você disse muito bem, esses jogos de azar são proibidos em todo o território brasileiro. E a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Botucatu, acabou deflagrando, dando início a essa operação pra combater esses jogos no centro-oeste paulista. Justamente pela quantidade de máquinas de caça-níqueis e também jogos de azar, né? Estamos falando do jogo do bicho, enfim. As pessoas já conhecem bem esses jogos aqui na nossa região. Seis pessoas foram detidas pela polícia em algumas cidades, né? Inclusive, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Areiópolis, em alguns estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, bares. Isso mesmo, porque no total, 14 máquinas do tipo caça-níqueis foram apreendidas. Quatro máquinas digitais que eram utilizadas ali no jogo do bicho também foram apreendidas pela polícia. E uma certa quantidade em dinheiro, quase 200 reais. Essa operação foi realizada, então, pela Polícia Civil de Botucatu, ali na cidade de Areiópolis, em alguns bares do município. Além dessas máquinas que eu disse, dessa quantidade em dinheiro, a polícia também acabou detendo seis pessoas envolvidas nesse esquema criminoso ali na cidade. Esses suspeitos, né? Agora foram detidos por exploração com jogos de azar e vão responder justamente por esse crime. Fabiano, volto com você. Pois é, tem gente que joga esse tal desse jogo do bicho aí, né? Que usa animais pra fazer... Eu não sei nem como é que funciona exatamente. E aí tem o cara que sonha, não? Eu sonhei com o cabrito, né? Não tem cabrito, eu acho, no jogo do bicho. Ah, sonhei com a gazela lá. Ah, sonhei com não sei o quê. Sonhei com o cavalo. Aí o cara acorda no outro dia, né? Ele sabe onde é que tem e ele corre lá fazer o jogo. Né? Achando que, poxa, se eu sonhei, é um sinal divino e eu vou ganhar dinheiro. Não ganha, meu amigo. Você não ganha, você perde. Tem aí jogos regulamentados por lei, né? Você tem as loterias pra você ir lá e fazer o teu jogo, acreditar na tua sorte, né? Investir ali uma quantia que você tem disponível, que não vai atrapalhar aí nas suas finanças, que são aí fiscalizados por órgãos competentes e tudo mais, né? Então, evite essas coisas. Evite esse tipo de jogo aí, caça-níquel, jogo do bicho. Você acredita, Carol, nesses sonhos aí, quando você sonha com alguma coisa, por exemplo? Ah, eu sonhei, né? Que, sei lá, eu vou receber um aumento de 100% do meu salário em fevereiro. Aí você fala, nossa, então já vou começar a comprar umas coisas aqui pra pagar em fevereiro, porque eu vou ter o dinheiro. Você acredita nisso, Carol? Eu vou te falar, Fabiano, que você fez essa pergunta pra pessoa certa, porque eu acredito, viu? Eu já tive muitos sonhos, assim, reveladores, então eu acredito muito, acho que é uma intuição, né? O nosso inconsciente querendo avisar de alguma notícia boa, né? Alguma surpresa ou até mesmo de coisas ruins. Mas, lógico, né? Se a pessoa sonhar que ela vai receber um dinheiro só no ano que vem, ela não deve fazer dívidas pra pagar, né? Contando aí com esse dinheiro, que é lógico que vai dar errado, Fabiano. E eu quero saber de você. Pelo jeito, não acredita, né? Eu tenho um problema que é mais sério do que acreditar ou não. Eu não lembro. Eu tenho uma dificuldade gigantesca pra lembrar meu sonho. Eu lembro algumas vezes, assim que eu acordo, né? Eu tô ali, acabei, opa, tô acordando, eu tô lembrando daquele sonho. Eu levantei, fui no banheiro, tomei um copo d'água, não lembro mais nada, né? Então, eu não sei. Eu tenho que buscar na ciência a explicação disso, né? Por que que eu não lembro. E você não vai falar, Carol, que é por causa da idade, porque não tem nada a ver com a idade, isso não. Isso aí deve ser outra coisa. Eu sei que não tem nada a ver com a idade, tá bom? Tá bom, combinado. Não vou falar, não vou colocar a culpa na idade, até porque meus avós têm muitos sonhos também, né? As pessoas costumam lembrar, mas esse defeitinho tá com você mesmo, viu, Fabiano? Mas, ó, vale demais esse alerta que a gente tá dando aqui pra população, pras pessoas que estão nos assistindo, porque jogos de azar, geralmente essas pessoas envolvidas nesse esquema criminoso, chegam sempre com uma boa proposta, né? Olha, tem esse bicho aqui, vou dar um exemplo, joga na borboleta que você vai ganhar tantos reais. A pessoa ali, na ingenuidade, acaba apostando e acaba perdendo o dinheiro que, infelizmente, poderia ter sido utilizado pra uma outra coisa, né, Fabiano? E sempre é aquele dinheiro que vai fazer falta, né? Normalmente quem arrisca tá jogando aquele dinheirinho que vai fazer uma falta tremenda. E aí depois o cara se arrepende. Tem gente que entra em depressão, se vicia nisso, perde tudo que tem, entra em depressão e tudo mais. Então evite, né? Vá se divertir de outra maneira, tem tanta coisa pra fazer nesse mundo. Valeu, Carol, obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho pra você e bom final de semana.